Para essa receita você vai precisar de uma xícara de arroz. Aqui eu tô usando arroz da culinária japonesa. E aí na sua casa você lava com duas águas e vai deixar ele imerso em água por meia hora. Passado o tempo escorro o arroz e agora coloque ele para cozinhar com o dobro de água da medida do arroz. Ou seja, duas xícaras de água. Uma vez cozido o arroz desligue o fogo e reserve. Aqui eu vou usar quatro colheres de sopa rasa de açúcar, duas colheres rasa de sal e agora eu vou acrescentar cinco colheres de vinagre. Agora eu vou aquecer até que eu não sinta mais os grânulos do açúcar. Pronto, eu já não sinto mais os grânulos do açúcar, agora eu vou acrescentar ao arroz. Pronto, aqui eu já misturei o molho ao arroz, agora vamos fazer o bolinho na mesa. E aqui eu peguei aquele saquinho de mercantil. Agora eu vou fazer um bolinho com arroz. Vou molhar minha mão na água. Agora eu vou acrescentar queijo. Lombinho. Você pode também estar acrescentando presunto, tá? E agora eu vou levar esse rolinho para o congelador por uma hora. Agora aqui no fogão eu tô acrescentando o azeite, a frigideira. Agora eu vou acrescentar o bacon. Aqui eu tô usando o bacon em fatia. Vou assar de um lado, viro e acho do outro. Aqui eu tenho ovos, eu vou acrescentar. Agora eu vou acrescentar aquele rolinho que eu levei para o congelador, tá? Que eu tinha reservado. E agora eu vou virando, tá? E aqui tá pronto o rolinho. Agora eu vou passar para um prato e vou mostrar para vocês como é que ficou. Gente, olha só a gostosura. Olha só, gente. Vamos ver, né? Gente, é muito bom. É uma delícia. Nossa. É aquele que a gente tem vontade de comer todo dia. E agora eu vou terminar o vídeo dizendo para mim e para a sua vida que não existe sorte, existe Deus. E se ele permitir, já já nos encontraremos na próxima receita. Até lá. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.